A CIDADE NO BRASIL Os humanos de Syrah tiveram a ilusão de paz. Até o... Dia da Emergência. Em tempo, suas corajosas linhas de defesa foram esmagadas. Com bilhões de mortos, os humanos rejeitaram o domínio do seu inimigo. Destruindo sua própria civilização. Agora, o longo conflito, com probabilidades mínimas de sucesso, se aproxima de seu confronto final e desesperado. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Jack, abra aquela porta. O que você está fazendo aqui? Tirando você daqui. Toma, peixe isso. Você vai precisar. Você pode arranjar problemas por fazer isso. Não mais. As coisas mudaram. Melhor a gente ir embora. E os outros prisioneiros? Não podemos deixá-los aqui. Já foram embora. Hoffman perdoou todo mundo. Fala sério. Bem-vindo de volta ao exército, soldado. Merda. Vamos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL V4, DELTA-OIS, SUSPENDA UM FOCO GROUN! ESTAMOS DENTRO DA CASA! BEM TENIDO. SUSPENDENDO O FOCO. SUGERO QUE VOCÊS MUDEM DE POSICÃO IMEDIATAMENTE! Se o comando soubesse que eu virei aqui pra te buscar, eu estaria atolado em merda. Venha, vamos. Beleza. Mas que diabos está acontecendo nessa prisão? Não queira saber. As unidades terrestres estão sob fogo pesado. Temos inimigos em todas as direções. Entendido. Pedindo reforços. Câmbio. Marcos, a torre! Se proteja! Vem a quatro. Estamos indo até a sua localização. Entendido. Estamos limpando a área para a extração. Entendido. Estou indo. Marcos, pegue as granadas. Marcos, use suas granadas. Atire uma granada lá dentro. Boom, baby! Ok, acho que estamos seguros. Vamos pegar a munição. Marcos, eles estão abrindo a porta. Deuta 1, aqui é Deuta 2. Estamos prontos para a extração. Câmbio, Câmbio. Entendido. Unidades inimigas. Vem ali. Vem ali. Câmbio. Vejo eles. Estou a caminho. Marcos, bloqueio pela esquerda. Há mais inimigos a caminho. Dois quilômetros na sua direita. Consegue suprimir? Câmbio. Negativo. Só podemos cobrir um alvo. Estamos desvazados. Câmbio. Negativo, negativo. Também estamos sob fogo pesado. Na escuta. Procurem a brinco. Agora, agora. Vamos pegar a esquerda. Tá, merda. Aqui é o 61. Fui atingido. Fui atingido. Vamos encontrar a missão. 61 foi abatido. Repito, 61 foi abatido. Atenção. Estamos abortando a missão. Repito, abortando a missão. Estamos buscando o Espadrão Delta agora. Delta, tem algo se mexendo debaixo da terra. Câmbio. Estou vendo também. O que é isso? Não faço a mínima ideia. Marcos, temos que ir até o Rainbow agora. Vai, vai, vai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti